Oi gente, nesse vídeo a gente vai ver muitas plantinhas lindas no garden. Bom, bora lá! Já fazia um tempo desde o último vídeo mostrando plantinhas no garden, né? Esse é um tipo de vídeo que eu noto que vocês gostam bastante. Tem muita gente que fala que não tem garden assim perto de casa, né? Então adora ver aí o preço das plantinhas, ver muitas plantinhas diferentes. E se a gente for comparar de 2019 pra cá, eu parei de comprar muita plantinha em garden, né? Eu comprava muita, principalmente lá no comecinho da minha coleção, quando eu comecei a cultivar suculentas, né? Eu comprava muita, muita plantinha no garden, não podia ir, porque eu voltava com várias. Agora eu tô diminuindo um pouquinho, né? Tô comprando com mais prudência. Inclusive no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei dessa vez. Não foram muitas plantinhas, mas as que eu comprei valeram muito a pena. No geral vocês vão ver, né? Que tem muita plantinha bonita, muita suculentinha diferente também. Inclusive achei algumas suculentinhas diferentes, como essa aí, que se não me engano era a Echeveria Beverly, que eu ainda não tenho também. E foi a primeira vez que eu vi por lá. E inclusive até notei que algumas suculentinhas estão vindo identificadas agora, o que é novidade. Porque desde que eu comecei a comprar suculentas em garden, elas vêm sem identificação. E a gente tem que se virar pra identificar depois. E aí, né? Em garden a gente sempre vê umas cenas assim como suculenta com glitter, gente. Onde já se viu suculenta com glitter? Ai, fiquei indignada. Mas vindo agora pra uma suculenta linda, natural, sem glitter, sem nenhuma tinta aí nas folhas dela. E que velha Lola, gente. Olha essa bandejinha de Lolas. Que coisa linda. Acho que foi a primeira vez que eu vi mudinhas assim de Lolas. Tão grandinhas, tão baratinhas e bonitinhas assim no garden. E sério, né? Há uns 2, 3 anos era uma suculenta muito, muito cara. E agora já encontro por aqui no garden, né? Aliás, acho que eu já até falei isso aqui no canal, né? Tipo, tem uma época que a suculenta, quando é novidade assim, é muito, muito cara. E a gente espera um pouquinho. Eu sempre falei aqui no canal, né? Que eu gostava de esperar um pouquinho a suculenta ficar mais barata pra comprar. Tenho aí o exemplo de várias. Que era uma febre, era muito cara, como a Pink Trumpet. E aí eu esperei lá uns bons meses pra poder comprar a minha. Comprar bem mais barata. E aí uma hora ou outra as plantinhas começam a ficar mais acessíveis, né? Chegam no garden. Vocês viram aí eu mostrando algumas suculentas gigantes. Gente, olhem o tamanho dessas suculentas. Provavelmente, né? Deve ser alguma híbrida. Olhando assim, eu não identifiquei quem que é. Mas enormes, muito, muito bonitas mesmo. Por aí cerca de 20 reais. Tinham muitos cactos, muitas suculentinhas bonitas. Ai, gente, eu fico louca quando eu vou no garden assim. Porque é muita plantinha bonita. Por mim, eu ficaria ali o dia todo no garden olhando plantinha por plantinha. Porque é suculenta, é cacto, é flor, é lírio, é orquídea. Gente, muita, muita plantinha bonita mesmo. Eu filmei aí algumas orquídeas. Mas tinha muito, muito arranjo. Ainda mais que tava pertinho ali do dia dos namorados, né? Então o que mais tinha era arranjo por lá. Filmei um pouco desses vasos de barro. Vasos vietnamitas, se não me engano, né? Que chama. Gente, muito bonitos. E eu não sei o que vocês acham. Mas eu achei que diminuiu, viu? O preço desses vasos assim diferentes. Eu lembro que quando eu filmava pra mostrar pra vocês ano passado, era 80, 90 reais um vasinho desses. E olha que lindinhos esses vasos por 30 reais. É claro que, né? Tem os grandões ali bem carinhos ainda. Mas são vasos, fala sério, né? Muito, muito bonitos mesmo. Mas não sei pra vocês. Mas pra mim ainda é assim, meio louco pensar que um vaso desses aí é 1.100, 500 reais, 700 reais. Acho muito, muito caro. Mas sem dúvida são vasos muito bonitos. Inclusive esse aí, meio verde água, meio turquesa. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas 750 reais e 50 centavos. Mas sem dúvidas é muito bonito. Todos dessa cor, né? São lindas. Inclusive, né? Falando em vasinhos caros, gente. Olhem esses arranjos de orquídea. Que assim, sem dúvidas é um arranjo muito bonito. Vem num vaso muito bonito. Olha quantas orquídeas. Não sei nem se é falha anópsis, né? Mas olha quantas orquídeas com as flores enormes. Mas olhem o preço desses arranjos. Mas sem dúvidas, né? São arranjos lindos, lindos. E assim, agora já no finalzinho aqui do que eu gravei no primeiro Garden, né? Eu fui olhar uma parte de coisas diferentes, né? Que eu acho que eu nem mostrei aqui da outra vez que eu fui lá. Mas sério, gente. Quando eu falo que lá tem muita coisa, tem muita coisa. Muita planta, muito vaso. Tem uns suportes, assim, diferentes pra você colocar plantinhas. Esses de ferro, que eu acho muito, muito fofos. E isso num jardim, assim, com bastante espaço. E com um monte de vasinho de barro, gente. Deve ficar a coisa mais linda. Sério, eu quero muito. Uma casa com muito espaço. Quero ir morar numa fazenda, né? Com muito espaço. Pra eu comprar um monte de coisinha, assim, pra colocar as plantas. Vi algumas sementeiras também. Daquelas que eu falei pra vocês, que tinham maiores. Olha só essas aí. Venham com cinquenta cédulas, se não me engano. Cinquenta espacinhos. E muitas, muitas coisinhas diferentes. Muitos vasinhos também de plástico, né? Não só vasinhos de barro. Inclusive, gente, olha que fofinho esse potinho. Acho que deve ser pra fazer mini terrário, né? Muito, muito fofo. E aí, voltando nos vasinhos de cerâmica. Essa era outra seção de vasos de porcelana, cerâmica. Que eu também achei que estavam bem mais baratos. Olha esse vaso branco aí. Bem bonito. Por trinta e seis reais. Com certeza seria um dos vasos que se eu mostrasse ano passado. Ia estar setenta, oitenta reais um vaso desse tamanho. E assim, eu achei que eles diminuiram bastante o preço dos vasos de barro. De barro não, né? De cerâmica. E muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Eu não dou muita sorte em plantar suculentas em vasos assim. As minhas que eu plantei até hoje sempre acabaram apodrecendo. Mas são vasos muito bonitos. Acho muito bonito quem tem suculenta só em vasinhos de cerâmica e porcelana assim, sabe? E aí tinha uns vasos grandões, uns vasos menorzinhos. Tinha um vaso quadradinho, pequenininho. Coisa mais fofa. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Esse vasinho aí. Eu acho que esses vasos baixinhos assim combinam muito com o litops. Fica muito fofo. Mas olha esse vasinho aí que eu falei. Ó, oito reais um vasinho pequenininho, né? Mas olha que gracinha. Imagina uma suculenta com as folhas bem gordinhas assim, uma mudinha bem pequenininha. Que gracinha. E aí, ó, pra finalizar aí nesse garden, algumas partes de decoração, né? Algumas cestas. Eu confesso pra vocês que eu ainda nem tinha vindo nessa parte aí. Tem algumas plantinhas, algumas muitas plantinhas de mentira, né? Tem aí capim dos pampas, tem umas folhinhas secas, umas decorações mesmo, né? Umas suculentinhas de mentira, que o pessoal adora essas suculentas de mentira que já são estioladas. Mas, gente, olha só. As plantinhas de mentira caro. Mais caro que suculenta de verdade, né? Mas tem gente que gosta. E olhem só. Falei que era perto do dia dos namorados, né? E lá tava lotado de buquê de rosas. Mas confesso pra vocês que eu tenho um pouco de dó dessas flores de corte. Eu acho as flores tão bonitas pra ficar cortando assim. E aí depois o pessoal joga fora como se elas não fossem nada, né? Tadinhas. Mas aí agora, vindo pro próximo garden, que é onde geralmente eu compro minhas plantinhas, minhas suculentas. E já cheguei lá com um mar de vasinho número 6, né? De 1,95, que eu sempre mostro por aqui. Vocês ficam doidos também. E, gente, eu chego lá, eu olho um monte de vasinho desses. Só que a maioria são suculentas que eu já tenho, né? É difícil eu achar uma suculentinha diferente. Mas acontece que nem dessa vez eu achei, acho que duas, que eu ainda não tinha. Mas, no geral, é que o espetáculo mesmo são esses vasos maiores, né? Tem muita plantinha que eu não tenho. Dessa vez tinha algumas eufórbias, alguns cactos diferentes. E aí eu tenho que me segurar, né? Que eu prometi pra mim mesmo que eu ia comprar mais um milhão de plantas de uma vez. Aí eu vou lá, compro dois, três vasinhos. Aí na próxima vez eu compro mais um ou dois. E assim eu vou indo. Mas agora eu vou deixar vocês aí aproveitando aí, vendo as plantinhas do garden. Vendo muitos cactinhos, muitas suculentinhas. Já falei demais, já falei por quase nove minutos. Vou deixar vocês olhando aí as plantinhas. E daqui a pouco eu volto por aqui. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. E daqui a pouco eu vou deixar vocês aí. Bom, gente. E agora pra finalizar o vídeo do garden, né? E agora pra finalizar o vídeo do garden, né? E mostrar pra vocês as comprinhas. Não foram muitas coisas. Não comprei muitas plantas. Já tá com muitas vezes que eu vou lá, né? E compro, né? E compro, né? E compro só algumas plantinhas. E compro só algumas plantas que eu vejo por lá são suculentas que eu já tenho, né? E eu tô evitando ficar com muita planta repetida. Mas, ó, aqui tem algumas folhinhas. Mas, ó, aqui tem algumas folhinhas de uma orquídea que a minha mãe comprou. Um simbidium. Simbidium. Enorme, gente. Tava na promoção. Tinha umas lá de R$80,00, R$70,00. Mas aí... Se nem se vai tá com o preço ainda desse vaso, mas, ó, foi R$10,00. Também tá sem flor, né? Mas ele tá com alguns brotinhos. E aí eu espero que seja da amarela, né? Eu acho muito bonita. Muito bonita mesmo essa orquídea. E minha mãe vai ter que plantar ela num vaso maior, né? Mas tá com, ó, alguns brotinhos. E tá enorme. Então a primeira plantinha foi aquela orquídea. E agora vamos pra suculentinhas, né? Eu comprei duas no vasinho número 6. Que lá é o lugar mais barato que eu encontro. R$1,95. E comprei algumas outras no vasinho número 9, eu acho. Essas duas aqui foram no primeiro garden que eu mostrei no vídeo. Mas, ó, essa daqui, pra variar, eu já esqueci a identificação. Mas é uma suculentinha de meio sombra que eu não tenho. Ela é diferente dessa que eu tenho naquele arranjo. Mas é claro que vai pra aquele arranjo de meia sombra. E essa daqui é uma cristata. Mas eu tô vendo aqui que desde o dia que eu comprei, ela já deu uma apodrecida. Ó, acho que assim dá pra vocês verem, ó. Não tá tão legal. Mas vou tentar cortar aqui esse cantinho pra ver se dá pra salvar. Esse acho que é um Echeveria Crissin Ryan, cristata. E foi só um R$1,95, né? Mas esse é o problema das plantinhas, assim, do garden. Você tem que pegar com muito cuidado. E às vezes ainda acontece, né? A plantinha não tá tão saudável assim. Mas então, vasinho número 6 foram essas duas. Aí, vasinho número 9. Essa daqui foi R$5,50. Não sei se vai ser alguma híbrida também, ou se vai ser mais uma gila, se vai ser gigante. É porque ela vem sem identificação, né? Mas R$5,50, se for gila também compensou, né? Mas eu quero muito uma gigante. E eu achei isso aqui diferente da minha gila. Não tem tanta pruína assim. Não sei se é porque não tá adaptada, né? Mas vamos ver aí como que ela vai se desenvolver. Então, num garden foram esses três vasinhos aqui. E no outro... Não sei se vocês viram lá no vídeo, uma hora que eu peguei uma bandeja só. De lolas. E já falei aqui várias vezes, né? Da minha vontade de ter um arranjo de lolas. E eu comprei duas mudinhas dela. Essas aqui foram um pouquinho mais caras. Mas pra ser lola, ainda tá até barato, né? Foi R$7,00 cada mudinha. E elas estão, ó, consideravelmente grandinhas. Eu posso até comparar depois com as lolas da minha mãe. Que estão aí há meses e meses naquela cuia. E estão menores que essas aqui. Mas, gente, olhem que fofinhas. Muito bonitinhas. E eu tô vendo ainda se eu já vou plantar as duas juntas. Se eu vou esperar elas crescerem mais. Mas, então, foram essas as comprinhas. Como eu falei, não foi muita coisa. Mas eu achei que já valeu a pena só por essas lolas. E essa daqui que eu não sei se é gila ou não, né? É claro que lá tinham muitas outras opções suculentas. Mas como eu falei, né? Tô sendo mais prudente aí comprando suculentas. Não tô mais comprando só por impulso. E, gente, olhem essas pontinhas aqui da lola. Muito, muito fofas. Elas vão começar a tomar um solzinho agora. Essa semana, né? Que acho que vai fazer um solzinho. Porque nos últimos dias por aqui só choveu. Só choveu. Mas, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo lá no Garden. Comenta aí uma plantinha bonitinha que você viu por vídeo. Ou alguma dessas aqui que você compraria. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. E te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.